Olá, amados, graças e paz. Quero antes de tudo saudar a todos, não é, amigos e simpatizantes do IAG, Brasil, Angola e Moçadique. E dizer que Deus abençoe a todos, não é? Mas hoje decidimos tirar um bocadinho do nosso tempo no sentido de trazer uma notícia, uma informação maravilhosa para todos. Digo isso, não é, todos que estão envolvidos na obra, sobretudo da verdade presente. Inclusive, essa notícia consiste em que teremos dois missionários, dois grandes obreiros vindo do Brasil para Angola. E só saber, não é, o irmão Edipo Filipe e o nosso querido irmão Silverino Cu, não é? Uma visita missionária de cortesia, de tal maneira que possam derramar luz vindo da parte de Deus através deles, para que muitos sejam abençoados. Com a vinda desses dois missionários, com toda certeza, temos um itinerário de trabalho. A maior parte do trabalho, eles estarão envolvidos na organização interna, dando apoio à equipa do IAG Angola, passando a sua experiência e fazendo com que os obreiros possam beber o máximo possível, no sentido de poderem realizar uma obra mais organizada, com maior eficiência e termos resultados promissores. Mas também estaremos visitando o campo agrícola, onde será a futura escola de treinamento missionário do IAG Angola, onde o irmão Edipo Filipe e o irmão Silverino estarão passando a sua experiência e, ao mesmo tempo, dando conselho, luz de como poderemos construir a nossa escola missionária. E, no final, não é, algo que não podemos deixar de fazer é realizar sempre um ambiente que os obreiros, da verdade presentes, possam desfrutar de palestras e mensagens que revivam e transformam a vida, não é? Então, teremos dois possíveis locais para uma santa convocação. E, brevemente, nós traremos mais informação para que esses locais sejam conhecidos. Nós gostaríamos de convidar você a apoiar todo o projeto e, ao mesmo tempo, não só com as tuas orações, mas também com apoio moral, de tal maneira que o trabalho que esses dois obreiros virão fazer em Angola possa surtir efeitos significativos para a equipa de viajar em Angola, mas também, consequentemente, para todos os obreiros ou toda a obra da verdade presente. Nós contamos com o teu apoio, ore por nós e, por favor, apoie essa ideia, apoie essa obra e, juntos, temos a plena certeza de que avançaremos com a obra de Mestre. 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 Mestre.